Eu prefiro dizer que é competência e equilíbrio emocional. Tá na frente, 1 a 0. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Está empatada a decisão, 1 a 1. Que categoria, que frieza pra bater esse pênalti, hein? 1 a 1. Bola pro lado, o goleiro pro outro. Coitado do goleiro, bateu muito bem. E lá vem o segundo cobrador. Ela entrou do lado esquerdo. Bateu com confiança se é a menor chance pro goleiro. Terceiro cobrador dessa disputa. Maravilhosa defesa do goleiro. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro, né? Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não. É pra deixar tudo igual. Enganrou o goleiro. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. Muita frieza na cobrança. Assim fica fácil. Rola pro lado, goleiro pro outro, nem na tela aparece. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Se perder agora, sairão derrotados. Na marcação desse, ainda dá pra respirar. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro pro lado, bola pro outro, Milton. Jailson só tem uma possibilidade de evitar a derrota. Pegar o pênalti. A cobrança decide a partida. E hoje eles não podem reclamar de ninguém, porque o time não jogou nada. 120 minutos pra perder nos pênaltis. Dói demais. Acabou.